Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim mostrar para vocês o resultado da última peça que modelamos e costuramos aqui no canal, que é o nosso vestido concorte Evazê e mangas Borboleta. Modelagem que vocês podem utilizar tanto para fazer um vestido, quanto para fazer uma saída de praia. O que vai determinar se a sua peça é vestido ou saída de praia é o tecido que você vai utilizar. Eu quero aproveitar esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas que ficaram. Eu li todos os comentários no momento em que eu fiz a modelagem e todos os comentários no momento em que costuramos a peça. As dúvidas que tinham nesses dois vídeos eu resolvi anotar e esclarecer hoje para vocês. A primeira dúvida é referente ao Evazê. Algumas pessoas que acharam difícil fazer a saia igual eu fiz. Só para vocês entenderem, eu vou pegar aqui a modelagem que eu ensinei vocês a fazerem. E algumas pessoas me perguntaram, Nicélia, é necessário fazer o Evazê igual eu fiz? Abri, porque eu abri, está vendo a saia, e acrescentei volume. Eu não fiz apenas um Evazê abrindo a lateral. Necessário, necessário não é, tá pessoal? Tem muitas pessoas que fazem saia abrindo o Evazê aqui somente na lateral. Mas no decorrer, aí dos anos, eu comecei a observar as peças e que a peça abrindo o Evazê somente na lateral, ela fica com um bico. Ela não fica com um caimento legal na parte da frente. E aí, quando você veste a peça, ela fica com um bico saindo somente da lateral. Por isso que a gente abriu essa saia e acrescentou volume. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o caimento da peça fica maravilhoso. A segunda dúvida aqui é referente ao comprimento. Nicélia, qual o comprimento ideal? Eu posso fazer longo? Posso fazer midi? O comprimento é você quem vai decidir. Ali eu ensino a fazer um molde base para esse vestido. Se você quiser aproveitar mesmo a modelagem, fazer um vestido longo, fazer um vestido de festa, você consegue. Terceira dúvida. Me perguntaram se dá para fazer vestido de festa com essa modelagem e qual ajuste é necessário fazer. Bom, para vestido de festa, vocês podem, primeiramente, escolher um tecido bem bonito, um tecido com brilho, um tecido que combine com o tema festa. Modelar, igual eu ensinei para vocês, a parte superior aqui do molde. Dessa marcação para baixo, vocês coloquem uma saia godê. Ao invés de cortar uma saia e fazer, corte uma saia longa godê. Vai ficar um vestido de festa maravilhoso. Outra dúvida. Nicélia, eu posso utilizar tecidos com elastano? Sim, posso utilizar. O que vai interferir é no caimento do seu vestido. Olha, ele não vai ficar com esse balanço maravilhoso. Por quê? O tecido com elastano, ele é mais pesado. Então, não vai ter esse caimento. E outro detalhe, ele também é mais difícil de costurar. Principalmente, para fazer aqui, a barrinha da manga, como é uma manga assim, meio godê, tá vendo? Vai interferir um pouco, vai te dar mais trabalho para costurar. Mas, se o tecido que você tem aí é uma malha maravilhosa, pode fazer também na malha. Quantidade de tecido necessária para fazer uma peça dessa? De 2 a 2,20 metros de tecido. Apesar que esse aqui eu cortei no tamanho P e eu gastei 1,80 metros. Como que vocês vão saber a quantidade de tecido exata para não comprar a mais, nem comprar a menos? Depois que a sua modelagem estiver pronta, você vai medir do ombro até a barra. A medida que você tirar aqui, você vai multiplicar por 2. No caso do meu, deu 90 centímetros. Multipliquei por 2, que ia dar 1,80 metros. E foi suficiente para cortar uma peça. Uma outra dúvida, pessoal, que eu vi não somente nesses dois últimos vídeos, mas é uma dúvida recorrente que está tendo no canal. É referente aos papéis que eu utilizo para fazer a modelagem. Eu utilizo papel craft ou papel pardo. Em alguns lugares é conhecido como papel pardo, mas aqui na minha cidade eu conheço como papel craft. E eu utilizo esse papel em duas gramaturas diferentes. Os moldes que eu ensino vocês a fazerem aqui no canal, eu utilizo o papel de gramatura 60, tá pessoal? Que é um papel mais fino, inclusive é o mesmo papel que eu utilizo para fazer os envelopes das modelagens que a gente vende. A outra gramatura de papel que eu utilizo é o de gramatura 300, tá ok? Também é papel craft, porém ele é tão grosso que é bem parecido com cartão. Ó, escuta o barulhinho dele. Tá vendo? Esse aqui é o papel que a gente utiliza para fazer os moldes que nós vendemos. Inclusive, essa é a modelagem desse vestido que eu estou utilizando, tá? A modelagem a gente já tem disponível a pronta entrega, ou seja, para você que quer produzir essa peça para vender, quer ganhar tempo e adquirir os moldes prontos, os nossos moldes vai assim, ó. Essa aqui é a parte da frente, tá vendo? O molde é em tamanho real, pessoal. Vocês não precisam aumentar margens de costura nem nada. É só colocar sobre o tecido, marcar e cortar a sua peça. A modelagem eu fiz parte da frente, parte das costas, ó. Tudo em tamanho real, tá vendo? Deixa eu colocar aqui um sobre o outro, ó. Para vocês verem, não sei se está para ver direitinho, ó. Parte da frente, parte das costas. E acompanha também os revés de acabamento. Que é revés de acabamento para a parte da frente e revés de acabamento para a parte das costas, tá ok? E os moldes vão graduados em quatro tamanhos. Eu acho que o nome aí está aparecendo ao contrário, mas eles vão P, M, G e GG, tá pessoal? Então, com um único molde, vocês conseguem cortar esse modelinho aqui, ó. Ou adaptar e fazer outros em quatro tamanhos. Para você que tiver interesse em adquirir esta modelagem, ou conhecer as outras que temos disponíveis à pronta entrega, o meu contato está aqui embaixo, na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Então, é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo aqui mais para esclarecer algumas dúvidas, mostrar para vocês aí o caimento do nosso vestido. Lembra que eu fiz ele com o tecido dobrado quatro vezes? E a manga, ó, ela fica totalmente sem emenda. Olha que maravilha! Gente, eu estou apaixonada! Eu sou assim, quando eu gosto de uma peça, eu faço uma, duas, três. No mesmo modelo, só mudo o tecido. Eu utilizei aqui um viscose, eu tenho um crepe ali, um crepe verde, eu vou fazer um no crepe. E ainda vou fazer um na renda, para fazer saída de praia. Eu vou utilizar o mesmo molde e fazer várias peças. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!